Na cidade de Codó, um padrasto foi preso pela polícia, acusado de estuprar e engravidar a enteada que é portadora de necessidades especiais. Isso é absurdo. O que aconteceu? Essa menina, essa mulher, tem 24 anos, procurou o hospital, passando mal, a mãe dela levou ela no hospital. Quando chegou ao hospital, descobriram que ela estava gestante, com seis meses de grávida, de gestação. Rapidamente o hospital acionou a polícia, a mãe dela foi colocada na parede lá e acabou dizendo. Rapaz, absurdo. A policial que atendeu a ocorrência falou com a imprensa, vamos ouvir o que ela disse aí. Põe na tela, Elton Antônio, para quem está me ouvindo o rádio. Sim, nós fomos informados ontem, através do HGM, pelo Serviço de Assistência Social, fomos informados que deu entrada no hospital uma jovem que tem problemas de deficiências mentais e paralisia. Essa jovem, ela deu entrada e foi constatado que ela tinha uma gravidez, né? Ela tinha uma gravidez avançada. Pelo que foi visto e conversado com a familiar que estava com ela, ela mesma nunca desconfiou do fato, né? E levou para fazer exames rotineiros. E foi descoberto isso. Diante dessa situação foi informada a polícia militar, nós fizemos o acompanhamento, conversamos com a mãe da vítima, entramos em contato com a delegacia, levamos até a delegacia para que todo o procedimento seja feito, para que esteja apurada a questão do suspeito, quem era o suspeito dessa situação. E foi conduzida até a delegacia, né? Por lá a mãe foi ouvida, a jovem teve alguns problemas de saúde, retornou para o hospital e, neste momento, está sendo feito todo o acompanhamento dela, através do setor psicológico, do CREAS, Polícia Militar, parte da saúde, todos estão envolvidos aí para ajudar essa jovem aí neste momento. A vítima tem quantos anos, Cabo? Uns três anos. Uns três anos, né? E o trabalho de assistência social lá do HGM foi importante para descobrir esse fato, né? Sim, com certeza. Se a gente pode dizer que é uma parceria, né? Exatamente para isso, quando chega ao hospital, é alguma situação que possa ter indícios de crime, eles sempre são bastante proativos e entram em contato com a polícia militar. É importante frisar que não é um crime isolado, né? A gente vê essas questões, principalmente, quero informar a todos que esse crime, ele é considerado um estudo de vulnerável, pelo fato dela ser deficiente, ela não tem condições, apesar da idade, ela é deficiente. Então, é um crime que é hediondo, é considerado hediondo. Então, e é feito na maioria das vezes, é uma questão de confiança, né? A vítima convivia com o suspeito, então, confiável. Então, a gente vê, por parte dos familiares, uma surpresa muito grande. Então, isso é um alerta, né? Para todos que têm crianças, que têm familiares, que têm problemas de eficiência, que não tem como responder e, às vezes, ficam vulneráveis alguns criminosos, né? Que estão ali no seio da família. Esse caso aconteceu na atriz dela. Correto. Laiane, da polícia, da patrulha Maria da Penha. Acaba o Laiane, essa que falou com o Coruatá na TV e aqui com a rádio. Absurdo. O fato desse é absurdo. A menina, grávida, ela é portadora de necessidades especiais, tem problemas mentais e não consegue se locomover. Meu Deus do céu, que coisa, que Kodok nos assusta, hein?